O Figueirense também está entre os clubes que lutam para não cair. E foi pra cima do Botafogo no Rio de Janeiro. Com lance de Marquinhos e Diogo se esticou pra marcar. Figueirense em alta velocidade, Tadeu acertou a trave e Jairo estava no rebote, 2 a 0. O Botafogo diminuiu, Zarate foi trombando no seu estilo, prendendo a bola, até que ela sobrou pra Alexandro. E o sol surgiu no Engenhão. A bola vinha na direção do Jairo, mas Tadeu apareceu pra chutar forte. Figueirense 3 a 1. Com os resultados, o time catarinense continua entre os 4 últimos colocados.